Abertura É, nós ouve mesmo Muito bem meus amores Paniqueta no ar para todo o Brasil Pela rede Jovem Passage Meus queridos, meus ouvintes amados Essas pessoas que todo dia sintonizam Na gente, todo dia estão ligados Nesse programa, como eu fico feliz Nessas duas horas Que a gente fica aqui trocando uma ideia Pacotão da Marina Mantega Não sei se vocês estavam ouvindo o programa Pânico de ontem, fez muito sucesso Pessoas muito interessadas no seu pacote Que eu considero um pacote Meio xoxo Mas é um pacote que sempre está em promoção É Black Friday Mas todo mundo quer esse pacote Pessoal, se o pessoal quer o seu pacote Quem sou eu para dizer Não compre Final de ano chegando Final de ano Um pacote Ela sempre divide Esse pacote em 10 vezes Não, em 9 vezes Sem juros Olha lá Quem quiser Você é empresário Você paga o pacote Sem juros, tá O empresário pode pagar a vista Já tem O cara comprou a Jovem Pan O Sânia começa às 6 da manhã Acaba à meia-noite Exatamente E agora ele é o novo chefe de conteúdo da Easy Invest Não é pouca coisa Eu e o Doni Denutio Ele e o Doni Doni Denutio Puxa o Doni qualquer dia Vamos trazer o Doni Doni é gente fina demais Puta closet que ele tem É o melhor Instagram de 2019 É, maravilhoso Ele participa de vinícolas Faz carinho nos cachorrinhos dele O Doni é um queridão Um beijo pro Doni Parabéns Você também, Zucca Mas você gosta Maridosa A gente rende, né Você gosta de passar a espanador E você não, né Você me acompanha diariamente na rede social Eu fiz até uma homenagem pra você, Emilio Você fez? Eu fiz Os Beatles do rádio Coloquei lá Uma foto do John Lennon Coloquei lá Sério, John? Textão, assim E você não tem rejeição na minha rede social Parabéns Você é muito querido Na nossa rede social Emilio não tem dislike Eu vou falar uma coisa pra você Isso aí vai matar muita gente Rede social Você tá se aposentando E vem aí, Emilinho Da bancada nepotista Para acabar com tudo Eu já tô apostando em você, Emilinho E você no zoeira cultural Vou com teu pai pra suíça Pelo menos você curteu Uma coisa que você trabalha Seu vagabundo Já tá regando a linha de sucessão aqui Emilio, nós temos aqui Uma duplinha aqui de texto Que eu vou falar pro Morgado Que voltou Tava saudade do Morgado Você que vai assumir Não vou Já tô treinando o Emilinho O Emilinho treina A gente já sai Olha lá Olha que puta homenagem Que eu fiz pra você Tem 50 mil likes Isso é um recorde Na minha rede social A gente tá bem acabado O textão é Os Beatles do rádio Putz Vai, fala Zuzu Emilio, é o seguinte Primeiro, tudo bem Morgado? Como é que você tá? Tudo bom, tranquilo Só pra gente não deixar Ô Morgadinho Chegou atrasado Página 4 Morgado Botoqueiros Botoqueiros no chão A gente vai fazer uma duplinha E você vai fazer o personagem Léo Dias Tá legal Hoje recebemos aqui O grande Léo Dias Que deu um belo bolo Da última vez aqui no programa E ele foi mandado embora Do Fofocalizando Mas agora ele assinou Com a RedeTV Agora vai E será o novo apresentador Do TV Fama Mas quando ele saiu Do Fofocalizando Ele pediu pro Boninho Pra ir para o Big Brother Brasil Nossa Léo Dias Eu quero saber Se você vai participar Mesmo do BBB Pois é Eu peguei esse emprego Não, esse aqui é o Porchat Pera aí Não, pera aí Ai, Anitta Isso mesmo Eu peguei esse emprego Pro Boninho Abri o perfil No LinkedIn Fiquei desempregado Um dia, meu amor Foi um dia Porque eu fui Pro TV Fama Então quem vai pro BBB É o Nelson Rubens Que é a cabeleira maravilhosa Eu tô empregado Boa interpretação Desculpa Ele vai puxar o tapete Do Sim Ok, ok Parece que não são É igual do Enes Quero ver fazer 3 minutos É, não dá Carta branca total Do Léo Dias Quem contratou o Léo Dias Foi a Dani Dani Albuquerque Mandou um WhatsApp Ele tá Foi mandado embora Tem amizade com ela E é um detalhe Muito curioso Na televisão O cara foi pra RedeTV Sem assinar contrato E sem saber Quanto que ele ganha Então o cara confia muito Na RedeTV Você acreditou nessa história Ele falou Tava lá no HugoGloss.com Eu fui buscar a fonte Mas então Além dele, Emílio Além do Léo Dias Que vai responder aqui Algumas perguntas pra gente Nós temos o querido Só tem uma pessoa Só tem pessoas que fazem isso Quais? Que falam Ah, vou trabalhar Não precisa de contrato A Marina Mantega Porque ela deve pra gente O Léo é rico Não, é verdade O Léo é rico O vinheteiro também O vinheteiro é milionário Trabalha pro esporte Vai viajar pra China agora Quero ver sair de lá Não é Delari Você acha que não existe isso? Lógico que não Ah, o cara tava desempregado Também, né? Vai do jeito que dá, né? A hashtag aqui Ela é o Dias no Pânico Você pode mandar a pergunta Mas antes teremos a participação Do querido advogado Luiz Augusto Durso Que vai falar sobre a herança digital Sobre o caso, obviamente Do nosso querido Google Tudo boy Luiz Durso O que é a herança digital? É o seguinte Pois não, Mantega Informações, vai Jornalista Que depois que o Google morreu Ele ganhou um milhão de seguidores No Instagram Você tá falando uma porcaria É verdade Mas não é isso Mas não é isso Como você foi errada É sim, ele ganhou Claro que mesmo Você é burra Não, não sou burra não Ele ganhou um milhão de seguidores Depois que o cara faleceu Eu acho mesmo Posso falar, Mantega Eu fico triste Como a sua vida é fútil Não tem nada a ver Ele vai falar da herança milionária Que o cara ganhou também Exatamente Não, não Não, herança digital Herança digital São duas pautas São duas pautas Uma herança digital Olha a cagada Uma herança digital E a outra herança Como é que funciona Pra dividir com a família Calma Você que não deve estar sabendo Da coisa Pode tirar o Luiz Sérgio Durst Achei muito fútil Tipo, ele tá caminhando já Depois que o Gugu faleceu Ele ganhou um milhão de seguidores Eu não queria concordar com a Marina não Mas é isso sim É isso Não, mas não é por causa disso É porque a pessoa Quando falece Continua os perfis E pra quem que fica o perfil É então, mas é sobre isso Mesmo se não ganhasse um milhão de seguidores Eu achei que era isso Porque ele vai ter um perfil Ficar um administrador Ele pode ficar imortalizado Durante anos É isso É, falou com a família Hoje é o nosso querido Ed Soares Ed Soares Radialista, youtuber E humorista É É Digamos que eu agradeço muito a vocês Porque Há dez anos atrás Eu fiz o curso de locução Obrigado Justamente por amar a rádio E Eu devo muito a vocês O que eu sei O que eu faço Deve nada, cara Você não deve um centavo Rádio Nós que devemos a vocês Não, e tá do lado de pessoas como você E a gente sente muita compaixão De quem vem pra esse caminho Porque é um caminho de merda É Pior que vem É o pior Mas tudo bem Tudo bem Beleza, cada um E eu me sinto honrado De estar do lado de pessoas como vocês Que me inspiram O Elano ali também Fez lá uma graça É engraçadinho Engraçadinho Deixa o Ratatui A gente chegou afavorando É, o Ratatui É O Ratatui O Ratatui, o Elano Assistindo vocês Você sabe Você sabe o contrato Você sabe o contrato Que ele fechou Eu queria ser Elana Pra fechar a rádio Eu queria Eu poderia falar O que eu sou Vocês quisessem Pra mim tava ótimo Eu não sei como o cara trabalha Ainda Brincadeiras da Pátia Eu me sinto honrado Realmente Estar do lado de pessoas Personalidade como vocês Esse garoto ali Que eu admiro Ele O Albedras Muito obrigado aí Pelas palavras O Albedras O Albedras É da milícia digital É Ele é Mensalinho do Twitter Absurdo hein É Não mexe comigo Os meus 3 mil perfis aí Pra atazanar todo mundo aí Muito bem Vamos trabalhar Vambora O vinheteiro vai estar No zoeira cultural Aê Toda quarta-feira Sentir falta viu Toda quarta-feira É isso aí Assobiando o hino do Flamengo Meu Maravilhoso Olha Sentir falta disso aí Olha o que esse cara Assovia É uma das coisas mais lindas Ele assovia com vibrato Você poderia assoviar agora Que se assovia bem Uma música bonita Ouçam Lembra dessa música? Lembro É do rádio É do rádio É daqui É do esporte É marcha do esporte É É O cara sovia com vibrato Mas é daquele De futebol Sim Mas é daquele gringo Que faz as marchas Souza John Philip John Philip Souza Faz uma do John Philip Souza Vai acabar a audiência Bonito Nossa é bom É difícil Muito bem Tá começando o pânico Aqui na Jovem Pan